E em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desejar as suas melhoras e esperar que esteja em perfeitas condições já e desejar saúde neste particular. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu estava a ouvir aqui esta troca de acusações e de galhardetes e penso que as pessoas lá fora e também os bombeiros que estão aqui hoje a assistir este debate querem saber de facto o que é que vai acontecer. Basta de acusações. Eu não vou perder tempo a dizer que o Governo mudou as estruturas da Proteção Civil a meses da época de incêndios, nem que falhou, nem que falhou a seguir a Pedrógão e a seguir a Pedrógão. Não posso perder tempo com isso. Sabe porquê, Sr. Ministro? Sabe porquê? Porque aquilo que parece, e basta andar no terreno e falar com os bombeiros, falar com a Força Especial de Bombeiros, falar com os militares, falar com a Proteção Civil para perceber aquilo que está a acontecer. Há muitos fluxogramas. Há cada vez mais powerpoints. Há cada vez mais estudos e estratégias. Mas se o Sr. Deputado me deixar acabar, eu vou-lhe perguntar e o que é que de facto está no terreno? Eu pergunto porquê que hoje, a menos de dois meses da época de incêndios, os bombeiros, os comandantes distritais ainda não sabem quantos veículos, quantas equipas de ataque ao fogo, quantas equipas de logística, quantos grupos de ataque ampliado. O que é que vai fazer a FEB? As corporações não sabem o que é que a ANPC quer delas. Não sabem nada. Estão às escuras, porque o Governo concentra-se apenas e só na propaganda. Já lhe fiz esta pergunta, Sr. Ministro, por exemplo, escrito mais do que uma vez. As corporações estão à espera. As câmaras municipais querem fechar os seus planos municipais e nem sabem o que mais é que os seus bombeiros contam ou deixam de contar. E a solução não são os EIPs, Sr. Ministro. Os EIPs trabalham até às 5 da tarde e não trabalham ao fim de semana. O Governo apostou em reforçar o ataque ampliado. O Governo apostou tudo nos guibes da GNR, que nem sabe se vão estar formados a tempo ou se vão ter os veículos prontos a tempo. Descurou tudo o resto. A Força Especial de Bombeiros foi retirada dos helicópteros. Quem é que os vai ocupar? Ah, a verdade é que nem sequer temos helicópteros ainda. O que é que vão fazer a Força Especial de Bombeiros? Vai ter um estatuto profissional ou não? Qual é a missão que se espera deles? Se falhar os EIPs da GNR que podem não estar prontos, onde é que o Sr. Ministro vai reforçar o ataque ampliado? É que a sua estratégia assenta toda na GNR e assenta toda no bom tempo, e talvez, quiçá, nos militares. Mas sabe que mais de 90% do combate aos fogos é feito pelos bombeiros, que o Sr. Ministro ignora, ou acusa, ou responsabiliza. Sr. Ministro, nós queremos saber o que é que está a ser feito de concreto para podermos garantir às pessoas que o próximo ano não vai ser igual ao ano passado, porque o Governo não aprendeu em Pedrógão e parece que não aprendeu nos fogos de Outubro. O que nós queremos saber também em concreto, Sr. Ministro, é que meios, é que os bombeiros vão ter novos para atuar no terreno, porque os carros que o Sr. Ministro já anunciou foram contratados o ano passado ao abrigo do POCUR. Não vale a pena multiplicar os meios que o Sr. Ministro anuncia, porque nós conhecemos a realidade. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro anunciou uma nova diretiva única. Uma diretiva única que até parece que é uma grande novidade, ou que vai alocar e definir os meios que vão estar no terreno. Não é. É só apenas juntar várias que existiam e continuam a não dizer nada, porque quem está no terreno não sabe, não sabe como é que vai preparar a época de incêndios. Os comandantes distritais não sabem que meios é que têm, nem sabem que plafons é que vão ter para gastar nos seus distritos. E há outra pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro. Vai mandar para o terreno os comandantes de agrupamento distrital que o seu Governo, apesar de estar previsto e de estarem nomeados, fechou-os em carnachide, falhando esta estrutura intermédia de coordenação que os dois relatórios apontam como uma grande fragilidade dos incêndios do ano passado? É essa a decisão que vai tomar? Vai colocá-los no terreno? Sr. Ministro, pergunte outra vez. O que é que vai fazer em matéria de formação? Aqueles comandantes que foram acusados de falta de formação, de falta de qualidade, tiveram formação, entretanto, para corrigir essas suas fragilidades? Sr. Ministro, vou-se fazer outra pergunta, para não dizer que é politiquisse e aproveitamento político. O Governo sabe, e todos nós sabemos, que uma das fragilidades é a falta de meios operacionais e tecnológicos de apoio à decisão dos comandos. Hoje em dia os bombeiros ainda trabalham em cartas topográficas de papel, não têm meios de georreferenciação dos meios que estão no terreno. O que é que o Governo fez, entretanto, sabendo que os militares têm meios destes e que há autarquias nestes países que também têm, mas que os bombeiros e a proteção civil não têm acesso. Sr. Ministro, todas as críticas que foram feitas, todas as críticas que foram apontadas como responsabilidade do Governo, muito pouco está feito. É verdade que muito está planeado, muito está escrito em powerpoints e fluxogramas, mas a verdade é que os comandos distritais, os comandantes dos bombeiros, os autarcas, estão cada vez mais preocupados, porque parece que este ano estamos ainda mais atrasados do que o ano passado. E tudo parece não passar de propaganda, de anúncios e de muita retórica, porque na verdade no terreno nada está a mudar e parece que está tudo pior do que estava no ano passado. E mais uma vez, Sr. Ministro, a responsabilidade é do Governo. Termino, Sr. Ministro, lembrando uma coisa a esta Câmara. Muitos tentaram acusar o PSD de aproveitar o luto para fazer demagogia. O PSD aproveitou o exemplo que drogam, aproveitou o luto para alertar este Governo para corrigir o que estava mal. E este Governo aproveitou-se do luto das pessoas para tentar esconder as suas responsabilidades naquilo que aconteceu no verão passado, nas tragédias do verão passado. Agradecimentos aos próximos. Agradecimentos aos próximos. Agradecimentos aos próximos.